Na Bíblia, nós temos o exemplo de algo que carrega a glória de Deus. Não era qualquer um que podia tocá-la. Não era qualquer um que podia fazer parte da Bíblia. Era inclusivo. Só era permitido a um grupo particular de pessoas. Era motivo distante dos olhos dos loucos. Ela chamava a Arca da Adiança. Então, dentro da Arca da Adiança, você pode encontrar quando a glória foi fechada e fechada. E encontrar onde a glória era o antigo guardado. E a Arca da Adiança representava onde Deus estava. Onde quer que você encontre pessoas que defendam a promessa de Deus, você encontra a presença de Deus. Nós encontramos a glória de Deus. Deputado do Andros, você действительноü. Você já tinha conhecido Deus. Pai-se aaria血e. Pai-se aariareno. Legenda Adriana Zanotto